Oi, é Flamengo, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito legal aqui no Tower Que é um desafio, gente! E hoje eu vou fazer o desafio Arco-Íris aqui no Tower Como vocês podem ver, que eu tô toda arco-íris Então, antes disso eu já queria... Agradecer aqui que a gente já tá quase chegando nos 400, gente Quando eu postar esse vídeo eu acho que a gente já vai estar nos 400 inscritos Mas enfim, muito obrigada mesmo E eu devo fazer algum vídeo especial, 400 inscritos e tal Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal E vamos lá pro vídeo Ah, gente, e antes eu vou botar aqui o efeito arco-íris, né? Que eu consegui aqui no outro vídeo Vai estar aqui em cima nos cards Se eu conseguir colocar aqui nos cards eu vou... Vai ficar aqui nos cards, né? Enfim Deixa eu colocar aqui Pronto, gente Então eu consegui dois efeitos aqui arco-íris E eles são legendários, então eu tô muito feliz Mas enfim, gente Vamos lá, né? E, gente, se eu tiver ruim, né? Porque eu acho que eu tô É porque eu tô um tempo já sem jogar toa Mas se eu tiver boa Eu vou ficar muito feliz Enfim, né? Let's go E, gente, eu fiz essa nova vinheta por quê? Dizer... Direitos autorais Entendeu? Eita, gente Eu esqueci desse negócio aqui Calma É porque o YouTube, né? Ele... Tá chato com esse negócio de direito autoral E aí eu tive que trocar de vinheta E botar um que não... Uma música que não tem letra Que não tem letra nessa música, tá? Enfim, gente Eu devo mudar ainda Eu só fiz pra... Pra eu não ficar sem vinheta Mas eu devo colocar outra vinheta Tô vendo ainda, tá? Mas eu devo mudar de vinheta Sei lá, gente Talvez eu esteja falando isso quando... Esse vídeo seja postado Quando eu já ter feito outra vinheta Enfim, gente Não sei Só sei que... Bora tentar passar aqui, né? Ai, morri Eu pulei antes Eu pulei antes 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 Mas enfim, gente Bora lá E... Esse desafio Eu quero dar os créditos Para a Sassaca, gente Se você... Eu acho que... Eu acho que vocês já são inscritos No canal dela Mas se vocês não forem Se inscreve lá, please Que é um canal bem divertido Não é legal, tá? Enfim Se inscreve lá E, gente É... Agora Eu tenho uma lojinha de GFX Que eu faço pelo PC GFX É... Eu tenho uma lojinha de GFX No meu Instagram Que é Arroba Ju Com dois U E um H No final Underline Ponto GFX Gente Esse underline Ponto faz meio que uma carinha Eu acho fofinho Mas enfim, né? É... Se você tem Instagram Pesquisa lá Que eu faço GFX E se você for inscrito Aqui no canal Eu faço GFX de graça, tá? Faço uma GFX De graça Pra quem for inscrito Aqui no canal Tá? Enfim, gente Bora lá E muito, 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 muito Obrigada mesmo Pelos 400, né? Porque a gente tá quase chegando Nos 400 Então eu acho que hoje mesmo Eu vou postar esse vídeo Hoje, dia 8 de março Dia das mulheres Então, parabéns Feliz Das mulheres Mulheres Mas enfim Ui Gente Enfim, gente Eu vou postar esse vídeo Dia 8 Que no caso é hoje Então Eu acho Que É... Ai, gente Eu não sei Ai, calma O que eu estava falando? Gente, sério Eu sou muito maluca Ah, então É... Eu tô fazendo aqui GFX de graça Tá? Ai, gente Ai, que coisa mais triste Enfim, gente É... Ai, essa atualização aqui No Tower É muito legal Que agora Tem uma escadinha ali A incrível escada Que todo mundo esperava Porque não tem que dar Essa volta inteira Enfim Enfim, né, gente Bem melhor Com a escada ali Né? Eu acho melhor, gente Eu acho que todo mundo Achou melhor Né? Mas enfim É... E, gente Se inscreve no canal Da minha amiga aqui É... Rô Rô Gacha Blocks Porque... Dá uma forcinha lá pra ela Porque a Raquel Eu também É conta dela Lá no Roblox Então dá uma forcinha lá Pra ela Please Rô Gacha Blocks O Gacha Blocks É tudo junto, tá? Então se inscreve lá No canal dela Ela tá rumo a 250 Inscritos Então... É um canal super legal Eu acho bem legal, né? Na minha opinião Mas enfim Se inscreve lá Eu acho que eu vou deixar Gente, eu tô tão ruim Eu tô tão ruim nesse jogo Porque eu não consigo passar Nem da segunda fase Antes eu passava assim Ó Plim Agora eu não passo mais Até porque eu não tô jogando Tanto Tola O jogo que eu tô mais jogando É Blocksburg Porque é Blocksburg Eu tô fazendo minha casa nova lá Sim, gente Eu destruí minha casa E eu faço várias casas Porque eu gosto muito de construir Mas enfim Eu acho que essa casa Eu não vou destruir Eu tenho pena de destruir Mas enfim Bora pra próxima Partida, né? Cheguei Ah, ele aumenta de nível Eu acho que aumenta, gente Eu não sei Enfim E também Quando você Tipo Onde você morre Eu acho, gente Não sei Não sei se eu tô falando porcaria Mas enfim Acho que Onde você morre Você ganha Um tanto de De ponto, né? Eu acho isso bom Porque tem gente Que não consegue passar Então Tipo Quando você morre Na segunda fase É Você ganha Dois Então imagina A pessoa Sempre morre Na segunda fase, né? Ela ganha dois 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 Até conseguir sempre Comprar as coisas Enfim, gente Eu achei legal Porque tem gente Que é até bom Mas não consegue chegar Sempre Ui, gente Ai, que medo Que medo, sério Que medo Mas enfim Passei Aí, tá Essa daqui, né? Vamos ter fé Vamos ter fé E Desculpa se tiver Barulho de dedo Tá? Porque Ai, não, gente Oxi Como é que Tá bom, né? Tá bom Não vamos reclamar Só vamos passar aqui E, gente Eu acho Essas fases Até fácil Então, né? Eu tô conseguindo passar Coisa boa, né? A única A mais difícil Dessas Que tem É A Com certeza É A Terceira É a terceira? É a terceira Essa azul Terceira, gente Eu acho ela Meio dificinho Mas tudo bem Também comenta aqui embaixo O desafio de Tower Que você quer ver Aqui no canal, tá? Enfim Desafios E outros vídeos Também do É Aqui de Tower, né? Porque eu fiz uma enquete Nos No Nos cards No último vídeo Né? Que foi de efeito No Tower E aí É Vocês votaram lá Que vocês gostam Dos desafios de Tower Então Tô aqui trazendo Também comenta aqui embaixo Os desafios que vocês querem de Tower, tá? E outros vídeos também Mas Eu acho que eu vou fazer Com certeza Mostrando a minha casa No Bloxburg E também vou fazer Como é que faz de FX Se o gravador de tela É lá do PC Não bugar, né? Porque Ou coisinha pra bugar Mas Tudo bem, né? Gente, sério Sinceramente Eu não sei o que que está acontecendo Eu não tô conseguindo passar Estou ficando triste Estou triste Entendeu? Estou tite Estou tite Ah, gente E bastante pessoas Pergunta Qual é o meu gravador de tela É o AZ Screen Recorder Ele tem tudo assim E não trava Tipo Trava se seu celular travar Mas enfim Não trava se seu celular For mega bonzão, né? O meu não é mega bonzão Mas também não trava muito Só trava no Tower Quando ele Tipo Tem bastante gente E ativar Ai, Jesus Paciência, né? Devemos ter paciência Ui, gente Enfim, gente Eu acho que Tá bom de vídeo, né? Eu não consegui passar, né? Olha que legal Coisa mais legal Mas enfim, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um big beijão pra vocês E tchau Tchau